Música Paulo, eu, embora sendo filho de cristãos, minha mãe, meu pai, e já testemunhamos aqui uma origem muito pobre, bem necessitados, porém, aos 42 anos, praticamente, é que fomos ter um encontro com Cristo. Vamos ter um encontro com Cristo. E eu acho interessante que muitos, até mesmo dos meus familiares, eu tenho certeza que se algum estivesse me ouvindo agora, estivesse nos vendo agora, iria atestar a verdade dessas minhas palavras, de que muitos diziam assim, esse aí, só o milagre de Deus, só o milagre de Deus. E Deus faz milagres, Deus faz milagres, porque Deus poderia ter colocado diante de mim, como teve essa oportunidade, Deus está congregando em ministérios liberais, em igrejas, que não observam como deveriam observar os preceitos, os mandamentos contidos na sã doutrina, na palavra de Deus. E eu me pergunto, naquela vida que eu levava, que tipo de cristão eu seria. Hoje, nós vemos aí uma infinidade de cristãos, eu estava numa ocasião com os irmãos, em uma cidade do interior, e era um casamento, e na oportunidade, lá estava uma fotógrafa, ela estava lá com o corpo todo tatuado, com as roupas, que não é uma roupa condizente com a mulher cristã, e surgiu uma situação, e ela olhou para mim e disse assim, eu também sou cristã, eu sou cristã, e eu olhava aquela mulher e tentava encontrar alguma coisa de Deus ali. Então, se nós somos filhos de Deus, aprendemos que, se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E uma das primeiras coisas que acontecem, aliás, é o que primeiro acontece no novo nascimento, acontecem várias coisas que são simultâneas, mas no momento que o Espírito de Deus, no momento que o Espírito de Deus encontra o Espírito do homem, aquele Espírito que está morto nos seus pecados, nos seus delitos, tal qual a palavra do Senhor nos ensina, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, no momento em que o Espírito de Deus, ele toca o Espírito do homem, esse Espírito morto, ele é vivificado, ele é regenerado, aleluia, e ali há um milagre, promovido pelo próprio Deus, que se chama o novo nascimento. Aleluia! O novo nascimento. Glória a Deus! A palavra do Senhor diz que, para aquele que nasceu de novo, as coisas velhas, elas se passaram. Então, tudo se faz novo. Tudo é novo. Tudo é novo. E você passa a andar agora, em novidade de vida. Você passa a andar em uma nova vida, em uma nova visão. Você vai pensar, como Paulo ensina aos Colossenses, no capítulo 3, você vai pensar nas coisas do céu e não da terra. Aleluia! Você vai compreender que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. E aí, a partir daí, você vai entrar em um novo ciclo, de tempo, do plano ideal de Deus para a tua vida. Aleluia! Que coisa maravilhosa é nós termos desenvolvida em nós a mente de Cristo. Quer ver, pastor, o que o senhor está falando? Porque muitos se acham a crente, muitos acham que servem a Deus. E aqui, na segunda... E está na Bíblia. Sabe o que é o mais intrigante disso? É que está na Bíblia, mas eles passam por cima. É que nem o ímpio. E o ímpio, ele até gosta da Bíblia. Até quando vai contra a vontade dele, né? Exato. Uma coisa que vai contra. E aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de César, que ele diz. Porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que acontece, né? Mas está na Bíblia. Coisa terrível, né? A pessoa preferir uma fábula. Coisa terrível. Ela preferir um conto, um mitismo, né? Do que a verdade. Do que a verdade. João 8, 32, está lá bem claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da ignorância espiritual, da falta do conhecimento de Deus. Aleluia. Privilégio nós podermos dizer que nós estamos sendo instruídos no caminho da verdade. Aleluia. Coisa maravilhosa. Por isso, meu irmão, te alegra. Minha irmã, te alegra. Não olha para os ventos, não olha para a tempestade, olha para Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, na palavra de Deus, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina que nós temos que prosseguir olhando para o alvo. Não olhe para o vento. Não olhe para a tempestade. Não olhe para a circunstância. Mantenha os seus olhos em Cristo. Aleluia. Certa vez o irmão falou uma coisa interessante, um obreiro que trabalhava conosco. Ele falou uma coisa interessante. Irmão, começa a procurar defeito em Jesus. Começa a procurar defeito em Jesus. Vai passar uma vida. Você vai ficar olhando para Jesus e você vai ficar procurando defeito. Você vai ficar procurando situações que possam te esmurecer, situações que te tirem do farol. E à medida que você continuar olhando para Ele, Ele vai olhando para você e você vai olhando para Ele e Ele olhando para você. E você não quer mais deixar de olhar e vai encarar só Jesus. E é só Jesus. E é só Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que nós não cansamos de repetir. Uma vida com Jesus é vencer, vencer e vencer. Não é isso, irmã Valquíria? Aleluia. Vencer e vencer e vencer. Se estás na presença... Não é isso, irmã Valquíria?